Furtar um aparelho de telefone celular no Brasil pode deixar de ser crime. Ué, por que isso? Tá? Por que? Você tá acreditando nisso? Furtar um celular. Então vamos lá, você tá com o celular. Eu passei e falei, perdeu, tiozão, perdeu! E vou embora. Não é crime. Pode deixar... Pode! Pode deixar de ser crime. Eu vou contar agora a história pra você. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, a condenação ou não do ladrão vai depender do valor do aparelho. Ah, você tá brincando. Se for um aparelho, por exemplo, meio chifrim, menos de quentão... Tá livre. Ah, imagina. Dá pra acreditar. Você quer entender melhor essa história? Então assiste comigo a reportagem, porque o Balanço Geral traz os assuntos relevantes que você vai comentar com a sua família na hora do jantar. Você vai comentar com seus amigos agora à tarde. Assista comigo a reportagem. Vamos ver. A imagem tornou-se comum. Pessoas falando ao celular ou mexendo no aparelho no meio da rua. É nesse momento de distração que muitos criminosos dão o bote. Mas e se esse furto deixar de ser um crime? Eu acho que é um absurdo, né? Porque qualquer que seja o furto, a pessoa tem que ser indenizada. Sem dúvida alguma. É um absurdo. É furto, é furto. Endereço que tá agora numa coisa que não é dele, é furto. Pode ser até 10 centavos. É meu, ninguém pode pegar. Pois foi o que aconteceu a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Para os ministros da mais alta corte do país, o furto de um aparelho de menos de 500 reais encaixa-se no princípio da insignificância. O termo é aplicado quando o crime cometido é tão desprezível que não vale a pena acionar o direito penal. Esse é um princípio muito utilizado com o intuito de descarcerização e desafogar as varas criminais penais. E esse é o entendimento da mais alta corte do país. Nesses casos, o autor não pode empregar violência ou ameaçar a vítima. O valor do celular furtado também não pode ser maior do que 500 reais. Não importa o valor. Crime é crime. De alguma forma, ele cometeu o que roubou o celular e furtou. Então é crime.